O delegado de Conhecer de Veranópolis, o delegado Tiago Maraluz, falando sobre os fatos ocorrentes no último dia, em especial, uma tentativa de homicídio ocorrida na quarta-feira, dia 20, para resolver a manifestação do delegado. Bom dia, pessoal. Nós tivemos um fato muito triste na data de ontem, aqui em Veranópolis, no nosso 20 de setembro, onde o empresário, o vereador da cidade, ele se desentendeu com um colaborador dele, em princípio questões negociais sobre cargas de mercadoria, e nesse desentendimento ele acabou proferindo, disparando com uma arma de fogo na região do rosto dessa pessoa, e essa pessoa foi encaminhada para o hospital comunitário da cidade de Veranópolis, entubado e transferido para a UTI do Hospital Pompeia. Nesse momento, essa vítima está sendo atendida e nós não temos uma atualização mais precisa, apenas que o estado é gravíssimo e o risco de morte é eminente. O autor do disparo de arma de fogo, logo após o fato, me contatou. Eu não estava na cidade. E ele, desesperado, mas pelo que ele me passou entendendo o que havia acontecido e a gravidade do ato dele, ele me ligou, meu contato, o vereador da cidade natural que ele não tenha, e eu orientei ele a retornar à cena e se apresentar, juntamente com a arma de fogo utilizada. Ele compreendeu a situação, ele prontamente retornou à cena, se apresentou à avaliação da brigada, que nós também acionamos, explanou o que aconteceu, ainda que informalmente, mas alegou também que ele tinha se desfeito do instrumento do crime. Nós tentamos localizar, ele apontou onde ele tinha se desfeito da arma numa ribanceira nas margens do Rio das Andas, nós não conseguimos recuperar a arma de fogo. E ele foi detido, foi proferida a voz de prisão em flagrante delito, foi conduzido à delegacia de polícia de pronto atendimento de Bento Gonçalves, onde ele foi autuado em flagrante, certo? Neste momento ele está sendo transferido para o presídio de Nova Prata. Em depoimento formal ao acompanhado de advogado, ele silenciou, muito embora tenha confessado os fatos. E isso é uma situação que, de certa maneira, ameniza o que aconteceu, não em relação à vítima, mas em si ao tratamento que será dado aos fatos. Porque mesmo ele tendo fugido, ele conversando com a polícia, ele regressou à Siena e se apresentou às autoridades. Neste momento nós estamos aguardando a audiência de custódia junto ao Poder Judiciário e Ministério Público e também aguardando a decisão judicial, se ele aguardará preso o curso do inquérito ou será posto em liberdade provisória. Então, esta é a situação, um fato gravíssimo, envolvendo uma figura pública da cidade, mas que se apresentou, não fugiu a sua responsabilidade. A questão de sair do local é algo natural. Há pessoas que não têm por hábito o crime, não é aquele criminoso habitual que nós temos. Nós estamos tratando a primeira linha de investigação, é um crime passional, que não é aquela execução clássica que a gente trabalha na disputa de facções por pontos de tráfico de drogas. É um crime envolvendo uma pessoa que não tem o crime como seu modo de vida. E vamos aguardar agora os próximos fatos. Nós temos algumas questões preliminares ainda a serem colocadas em prática, mas o que nós mais estamos aguardando de forma ansiosa é, primeiramente, o estado da vítima, se ela conseguirá ser salva, ela se encontra no Hospital Pompé, em Caxias do Sul, e também a manifestação judicial pela manutenção da prisão preventiva do autuado ou se será colocada em liberdade provisória. Obrigado, o vereador que é presidente da Câmara aqui de Veranópolis, ele tinha porte já? Isso, está em grau de sigilo nas investigações. E essa pessoa que foi baleada, trabalhava com ele então? Na realidade era um colaborador, prestava serviços ou estava prestando um primeiro serviço, também está sendo apurado, mas era um carregamento que foi direcionado à empresa deste vereador e, por questões ainda, que nós temos já informações preliminares, mas, obviamente, eu não vou declinar para vocês neste momento, houve um desentendimento e houve um disparo, basicamente, a queima-roupa que levou essa vítima diretamente ao hospital, entubamento e UTI. Delegado, duas perguntas, então. Sobre motivação, é isso que o senhor pode falar? E a outra é sobre as identidades, tanto do autor quanto da vítima. É possível divulgar? Não, nós não divulgamos, obviamente, vocês têm as suas fontes, mas, pela boca da Polícia Civil, nós temos uma proibição legal pela Lei de Abuso de Autoridades de nos manifestar e a vítima ainda é uma vítima de fora do Estado, ela veio trazer uma carga de mercadorias e também não será divulgado pela Polícia Civil o seu nome. Foi uma divergência naquele momento ou já tinha uma espécie de desentendimento anterior ao fato, delegado? O senhor tem informação? Tudo leva a crer que foi uma primeira abordagem. Tudo leva a crer que foi um primeiro negócio que as partes estabeleceram e, por algum motivo, houve um desentendimento tão forte que levou ao ponto do uso de uma arma de fogo. O tipo de arma também, delegado, não tem? É, seria um revólver 38. Isso eu posso confirmar. Ok. Delegado, o acusado, ele é réu primário ou não? O senhor pode revelar essa informação? Ele não tem antecedentes policiais. Então, prosseguindo aqui, as investigações do município de Veramópolis com essa questão... Como é que o encaminhamento de investigação pelo município de Veramópolis, delegacia de Polícia Veramópolis... Próximos passos, justamente, pelo desfecho pela equipe médica do Hospital Pompeia, nós já enviamos a solicitação formal por e-mail ao setor jurídico do Pompeia. Já estamos aguardando que eles nos informem numa posição mais precisa, né? E, também, como no primeiro momento, lá na autuação em flagrante delito na Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, na DPPA, o acusado silenciou, nós estamos esperando um novo encaminhamento, que, certamente, nós vamos reinquiri-lo, junto a ser o advogado, na busca de informações mais precisas, tanto no que diz respeito ao esclarecimento dos fatos, mas, também, por questões que podem favorecê-la aí na frente, com uma confissão formal ou, até mesmo, se colocar uma legítima defesa. São questões ainda incipientes que elas devem ser direcionadas nos próximos dias. Responde por tentativa de homicídio. Neste momento, o tentativo de homicídio está preso, portanto. Delegado, só para confirmar o horário ontem que aconteceu? Ontem foi em torno das 15 horas. Ontem à tarde, então. Isso. E a localização é BR-470? As margens da BR-470. Também. Comitê-la de imprensa na Delegacia de Polícia de Ferramópolis. Delegado, este é um fato, uma tentativa de homicídio, como está sendo tratado, até pelas últimas informações da vítima, mas, em alguns dias atrás, outra tentativa de homicídio também aqui na Delegacia de Ferramópolis, sendo investigada pela Delegacia. Sim, houve uma tentativa de homicídio também, com disparos de arma de fogo. Esse autor, ele é proprietário de um estabelecimento comercial. Ele efetuou disparos que atingiram o braço de um indivíduo com vasta ficha de antecedentes criminais, já preso inúmeras vezes, sendo posto em liberdade nos últimos dias. E, ao que o hospital local me passou, ele sofreria uma intervenção cirúrgica na data de ontem, dia 20, e estamos aguardando a auto-hospitalar para que a gente possa tomar o depoimento dele. Esse autor desses disparos, ele está sendo ouvido nesse exato momento, no setor de investigação da Delegacia de Ferramópolis, junto a ser um advogado, e esperamos também esclarecimentos sobre o que teria motivado essa tentativa de homicídio. Então, esse fato aconteceu na tarde do dia 17, domingo último, e em breve também teremos um bom desenrolar. Ocorreu no bairro de Santo Antônio. Ocorreu em frente ao estabelecimento comercial, no bairro de Santo Antônio. Mas, principalmente, cabe ressaltar os jogadores que ele tirou do time, os jogadores que ele tirou do clube, os jogadores que saíram de Veranópolis. Teve isso também que pesou e ajudou muito para que o ambiente do vestiário pudesse ser melhorado e chegar no nível que nós chegamos hoje. Mas, principalmente, o que se notou no time do Veranópolis é uma aplicação tática e técnica muito forte. Treinar? Todo treinador treina. Mas a aplicação e o desenvolvimento dentro do gramado, dentro das quatro linhas durante a partida, mostraram que realmente o Veranópolis conseguiu aplicar aquilo que treinou durante a semana. Então, com isso, o Veranópolis mostrou um novo jogo, um novo espírito, uma nova forma, um jeito de jogar, um jeito e aquela vontade de ganhar. O delegado Tiago Madaloso Baldin conversando conosco, o Coletivo de Empresas, onde o delegado está fazendo esclarecimento sobre o fato ocorrido ontem, dia 20, e também no dia 17. Uma pergunta que vem de ouvintes também aí, querendo saber os detalhes sobre a vítima do caso do dia 20 de ontem. Tinha antecedentes dessa vítima? Sim, ele tinha antecedentes no estado do Paraná, inúmeros antecedentes, inclusive por tráfico de drogas. Esclarecimentos por parte do delegado Tiago Madaloso Baldin, que segue as investigações.